Olá, oi, por que que eu tô aqui? Resolvi fazer um vlog, só que ele não vai ser só vlog de leitura de um livro específico, nem nada disso. Vai ser um vlog pela minha semana, porque essa semana é meu aniversário. Devia ter começado a fazer isso sexta-feira, segunda-feira, que foi ontem, devia, mas eu só pensei nisso agora. E hoje é o dia que eu tirei para fazer algumas correções a respeito do meu TCC. Porque eu tava com um problema no meu computador e aí eu não conseguia fazer meu TCC, eu não conseguia editar vídeo. Tive que usar computadores de terceiros aqui de casa e aí eu conseguia arrumar, tinha que comprar um carregador novo. Foi um super away, assim. O PC resolveu dar problema em tudo, do nada. E essa semana eu vou estar, então, corrigindo os apontamentos da pré-banca que eu tive. Para quem não sabe, eu tô apresentando meu TCC, ele é dividido em duas partes, uma pré-banca e a banca final. E eu tirei essa semana agora para fazer a correção. E também é meu aniversário essa semana. Então, é isso. Eu tinha comentado que eu tinha usado a Black Friday e a Book Friday para me agraciar como presente de aniversário. E eles estão chegando muito aos poucos, meus presentes, que eu mesma me dei. Mas estão chegando, então dois chegaram, eu já abri e foi ontem. O primeiro é City of Fallen Angels, que eu vou ler em inglês, Instrumentos Mortais ano que vem, junto com o Paulo, do Explorer. E também City of Lost Souls. Eu tô esperando todos os outros chegarem, eu tenho três e os seis aqui ainda, então falta um e dois. Enfim, de livros recebidos é isso, pelo menos por enquanto. Daí, a Clara, esse ser maravilhoso, me deu um presente. Ela mandou fazer esse... Ai, tá focando, meninas. Esse colarzinho aqui, essa choker, escrito Golden, igual do clipe do Harry Styles, sabe? E assim, eu tô até com dó de usar, porque eu tô com medo de estragar ou de acontecer alguma coisa, mas assim... Tá, vamos parar de enrolar, eu preciso de fácil escrever o meu texto xixi. Tchau, 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 tchau. Bom dia, sou agora uma senhora idosa de 23 anos, que ainda tem espinhas. Se eu pudesse pedir uma única coisa com 23 anos, seria não ter mais acne nenhuma, mais espinha nenhuma. Siga assim, Deus ri da minha cara nesses momentos, sabe? Ontem teve live da gente discutindo a Velen Hugo, e eu tive que me controlar muito pra não chorar por causa daquele livro ao vivo, assim... Eu tive que sair um pouco mais cedo, mas foi muito, muito, muito gostoso. E aí, minha mãe trouxe um chope de vinho aqui em casa, e aí eu tomei, fiquei ouvindo musiquinhas, e esperei da meia-noite pra bater meu aniversário. Olha, altas reflexões com 23 anos. Reflexões, assim, é um nome fofo pra dizer crise da meia-idade. Crise dos 20, sabe? Tô tendo só agora. É, passamos meu aniversário, tô velha, e eu tô acompanhando... Deixa eu até pegar. Eu tô acompanhando agora o vídeo do amigo, Gabriel Maravilhoso, vocês não conhecem o canal dele, vou deixar o link aqui na minha descrição. E o que que eu tô fazendo? Eu tenho uma LC, que eu tava organizando, primeiro de peças, que já acabou, e agora de corrente de ouro. E eu comecei, e assim, eu estou atrasada. Era pra eu tá aqui, nesse card, e eu estou aqui nesse post-it. Vou ler hoje, vou ver se eu chego na meta do dia, que ficaram mais ou menos dois capítulos por dia. Vou ver se eu chego nessa meta, hoje, na live que vai ter da Maratona do Desespero, lá no canal da Explorer. Então, eu vou mandar mais informações em breve a respeito disso. A primeira parte do meu presente de aniversário chegou, e eu vou fazer unboxing no meio desse vlog, sim. Porque chegou uma coisa a mais, só que eu já sei que foi o Rick que me mandou, porque ele mandou mensagem pra mim, porque eu tô aqui na casa da minha mãe, minha casa é em Guarapuava, e ele falou, ué, mas você tá em Bragança ou você tá em Guarapuava? Eu falei, ó, tô em Bragança. Ele, ah, é que vai chegar coisa pra você, né? Eu pensei, pronto, pronto. Ai, esse aqui é um dos que eu comprei. Fiz uma enquete no Twitter esses dias, perguntando, né, se eu deveria ler Sorcery of Thorns, ou se eu deveria comprar uns outros que eu coloquei lá na votação, e o pessoal votou, assim, praticamente nesse livro. E aí eu comprei, porque eu preciso treinar o meu inglês e é meu aniversário. É muito lindo! Essa capa é muito linda! Olha isso! Meu Deus do céu! Tô muito empolgada pra ler esse livro. Ele é todo metálico, a capa, não sei se dá pra ver, mas... Nossa! Nossa! Eu espero que a edição brasileira tenha ficado tão impecável quanto essa, porque tá bem bonito. Próxima, então. Calma! Tem uma cartinha. Ok, não é o presentão, mas é um livrinho pra você ser mais cadelinha de bicho. A vossa tá brincando comigo, Rick. Feliz aniversário, com certeza vai chegar depois do seu aniversário. Com amor, Rick. Ai, amigo! Eu vou até tirar pra grudar no livro depois. Ai, eu tô preocupada. Mas eu... Ai, meu Deus. Rick, você quer me matar? Porque eu acho que você quer me matar. Eu falei exatamente a mesma coisa quando ele me falou que tava... Que ia chegar coisa pra mim. Eu não quero lhe olhar. Mentira! Eu tava salivando por esse livro depois que o Edu, do Peraí, Edu, Edu Caroni, falo... Ele também... Eu não sei se ele comprou ou se ele ganhou esse. Mas eu fiquei muito curiosa por causa da capa desse livro. Nem sei sobre o que que é. Aquelas. Mas... Ai, meu Deus do céu. Rick! Rick! Amigo, você é perfeito. Meu Deus do céu! Obrigada! Tá, e por último, mas o mais importante, temos esse outro bebê. Que eu... Ai, eu sei qual que é. Eu lembrei agora. Eu não tava lembrando qual livro que era. Mas agora eu lembrei. Eu vi o pessoal da gringa falando muito bem dele. Ele já foi traduzido aqui pro Brasil. E eu tô muito empolgada porque eu achei a capa dele muito bonita. Que é a farsa de Guinevere. Que envolve... O negócio do Rei Arthur. É a única coisa que eu sei, sabe? E eu tô muito curiosa porque eu nunca li nada sobre... Sobre essa história do Rei Arthur, toda aquela coisa. A tabula redonda. Todo aquele monte de coisa. E eu acho que vai ser interessante. E eu tô muito empolgada! Ok. Tá sendo... Difícil. Me concentrar. Pro meu TCC. Eu não sei por onde começar. Eu sei que a maioria das coisas já foram corrigidas. O que foi apontado na pré-banca. O problema é que eu tenho que continuar escrevendo de fato. E eu não sei por onde começar. Eu sento, abro meu TCC e travo. Eu não consigo fazer nada além disso. Eu tô rolando ele aqui pra baixo. Eu já tenho bastante... Bastante... Bastante conteúdo aqui já. Mas eu não sei explicar. Eu não sei... O que que tá acontecendo. Mas... Parece que eu não consigo focar. E agora eu não sei se eu paro ou se eu faço algum tipo de... Como é que é o nome disso? Fechamento dos livros que me foram indicados na banca. Eu não sei se eu paro de escrever. Eu não sei se eu... Escrevo mais pra frente quando eu tiver melhor. Eu acredito que se eu inventar... De fazer mais pra frente eu não vou fazer. É... Não sei. Não sei o que eu faço. Ramona? Que bonitinha. Ramona? Ramona? Ela me odeia. Oi. Era pra esse vlog durar, tipo assim, uma semana. Mas tá durando mais porque eu não faço nada. Então os vlogs seriam muito vazios. Mas queria passar pra avisar... Que eu comecei raio de sol. E eu peguei ele ontem, no meio da tarde. Antes da live de Herdeira do Fogo. E assim, eu tô muito empolgada. Porque coisas estão acontecendo. E eu quero saber por que elas estão acontecendo. Porque a menina ali nessa história, ela é muito feliz. E eu quero entender o que tá acontecendo pra ela ser... O que aconteceu pra ela ver o mundo com tanta positividade, sabe? E eu já tô nos 47%. Eu li uns 40% numa sentada só. E assim, ele tem 400 e poucas páginas. Então eu tô até que bem orgulhosa de mim. E eu comecei a perceber que as leituras coletivas têm sim seus pontos positivos. Mas também têm seus pontos negativos. Porque assim, eu tô estagnada em Corrente de Ouro. Eu queria pegar e ler de uma vez só. Porque eu sou dessas. E eu acho que a leitura coletiva, pra mim, ela funciona melhor quando eu tô com muito livro pra ler. Ou quando, não sei, sabe? Eu só sei que a coisa não tá mais fluindo igual antes pra mim. Tanto que assim, depois que terminarem essas desse ano, eu vou ficar só com os destronados, só. Porque eu acho que não vai fluir muito pra mim se eu fizer muitas ao mesmo tempo. Isso foi o que eu tenho percebido pra mim. E eu tô no meio do EAD, então talvez vocês estejam ouvindo um sussurrinho por baixo. Que na verdade é o meu professor falando. Essa segunda-feira tá um horror. Tá um horror. Acho que eu nunca tive uma segunda tão ruim quanto a de hoje. E ainda são nove e meia da manhã. Então assim, a minha paciência tá muito curta. Eu fiquei com crise de ansiedade no meio da madrugada. E aí teve toda aquela treta agora desse Booktube Awards. Que eu achei uma palhaçada o pessoal sentando a lenha em gente. Que tipo assim, não é pra... Aí eu fico com muita raiva disso. Eu quero pegar e sentar e fazer um vídeo específico. Só falando umas poucas boas pra umas pessoas na internet. Porque eu fico com muita raiva. Eu fico com muita raiva. Que é muito injusto isso. Mas enfim, eu não vou ficar me prolongando nisso, né? Voltamos pro EAD, né meninas? Mas a verdade é que eu tô aqui, ó. No Twitter. Olá. Então, eu enviei minhas correções pro meu orientador. Aí agora ele vai dar uma olhada. E eu vou esperar o feedback dele. E... Eu vou aproveitar essa tarde de segunda-feira. Porque eu já falei que eu não tô no melhor dia da minha vida. Não sei o que tá acontecendo. Mas não tô numa vibe muito boa. Então, eu vou pegar e vou ficar lendo um pouco. Tá um tempo bem nublado. Capaz de mais tarde chover. Então, eu vou ficar lendo. Uma coisa que tem me ajudado a focar bastante. Porque eu tenho a péssima tendência, por causa do celular. Eu tenho a péssima tendência em desviar muito a atenção do livro pro celular. Eu coloco uns vídeos que eu achei aqui na internet. Que são vídeos que... É tipo, leia comigo. Só que não é live. Não é sprint de leitura. É só um vídeo, tipo, de uma hora, cinquenta minutos. Em que a pessoa tá lendo. Ela grava ela mesma lendo. Coloca uma musiquinha de fundo. Eu achei isso bem legal. E isso me mantém focada. Tipo, eu não me distraio tanto quando eu tô com esses vídeos tocando no fundo. Vamos dizer assim. E eu assisto muito da Morgan. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo. Porque vai que mais pessoas se interessam. E ela tem vários que são mais temáticos. Assim, é bem legal. Ela tem todo um ritualzinho antes de começar a ler. É bem massa de assistir. E eu tô lendo Raio de Sol agora. Tô nos meus quarenta e sete por cento. Igual eu já comentei. E tô empolgada. Porque eu tô com medo. É. Eu não vou dizer que esse livro... Assim, eu tô em sessenta e sete por cento. Eu não vou dizer que ele me pegou de surpresa. Porque eu meio que já imaginava com algumas sacadas que a autora coloca nesse livro. Mas eu não quero que ele termine desse jeito. Porque eu acho que eu sei como é que ele vai terminar. E eu não quero que ele termine. Eu não... Ai, meu Deus do céu. Por que eu leio essas coisas tristes? Eu tô em oitenta e quatro por cento nesse livro. Eu não tô aguentando. Ai, meu Deus do céu. Eu não achei que esse vlog ia ser... Esse tipo de coisa. Mas... Esse livro tá me destruindo. Tanto. Tanto. Fazia tempo que eu não chorava desse jeito com o livro. Tô na página 426 já e... Eu não sei o que que vai ser de mim. Essas músicas de fundo ainda. Eu terminei. Dá pra ver pela minha cara que eu tô devastada? Porque, tipo assim, eu tô... Eu não sei o que... O que fazer. Eu já chorei. Eu tive que parar esse livro. Acho que umas dez vezes pra chorar. Porque... Mano... Então, tava aqui fazendo umas artes. E o correio passou na minha casa. Correio não. Transportadora. Porque... Né? E eu sei o que que é. Só que, como eu falei, tá chegando tudo picado as coisas. Tava aqui fazendo umas artes pra um negócio que eu tô planejando. Um bom... Eu não sei o que que é. City of Ashes. Tudo bom? Então... Inclusive, essa arte que eu tava fazendo é relacionada a essa série de livros. Olha só. Pra gente não terminar esse vlog na tristeza, né? Um unboxing. Depois do sofrimento que foi terminar Raio de Sol. Gente, eu tô até agora pensando nesse livro. Meu Deus, que capa maravilhosa. Eu acho muito bonitinho esse detalhe assim, menorzinho assim. Ah, eu não sei. Tem gente que odeia, mas eu acho muito bonito. Bom, esse é o vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou dizer bem honestamente que eu não sei fazer essas coisas. Mas eu espero ter feito direito. E se vocês gostarem, talvez eu faça mais. Dependendo do feedback de vocês. Então, me conta aqui embaixo o que você achou. Se você quer mais desse estilo de coisa. E é isso. Beijo, gente. Até a próxima.